Pelo menos sete partidos estarão ao lado de Pacheco. E é sobre essa disputa que a gente escuta agora a nossa analista de política, Larissa Rodrigues. Ela fala mais sobre como deve se dar essa disputa, esse cenário entre Pacheco e Marinho. Como é que ele deve se desenvolver? Vamos ouvir. Olá. Então, no entorno ali do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o entendimento é que as coisas ainda estão controladas. Que Pacheco é o favorito. Ouvi até um certo... algumas pessoas arriscando qual seria o placar. Os mais otimistas falam de 50 a 60 votos a favor de Rodrigo Pacheco. Lembrando que são 81 senadores e será eleito aquele parlamentar enquanto presidente do Senado que tiver 41, no mínimo, votos. Ou seja, metade mais um dos senadores. Há dois anos atrás, na primeira eleição de Rodrigo Pacheco, ele teve 57 votos. O que eu ouvi hoje? Que tem uma intenção de superar esses 57 votos. Até para mostrar para o Senado como um todo, para a população, de que Pacheco está ainda mais forte. O apoio do PT acaba ajudando Pacheco. Mas o atual presidente do Senado tem enfrentado uma certa resistência, a gente pode dizer até em ataques, nas redes sociais. Sabe aquelas pessoas, aquelas manifestações que chegaram a ficar conhecidas como gabinete do ódio durante o governo Bolsonaro? É mais ou menos aquilo. Muito ataque nas redes sociais a Rodrigo Pacheco. Algo mesmo controlado ali, algo mesmo pensado. E tem alguns parlamentares, tanto deputados quanto senadores, que são mais bolsonaristas, que fazem essa campanha nas redes sociais, chamando a população para se posicionar contra Rodrigo Pacheco. Mas outro detalhe que me disseram e que é interessante, que essa eleição ali na presidência do Senado, ela é uma eleição para apenas 81 eleitores. Então, diferente da eleição que a gente teve em outubro, que esses ataques poderiam acabar refletindo na decisão do eleitor, são 81 senadores que sabem o que está em jogo, são 81 senadores que estão pensando no próximo passe, se de fato vai ser bom para eles ter Pacheco ou não. Então, por mais que tenhamos esses ataques, não devemos ter esse reflexo nos votos. Vai ser uma semana ainda de muitas conversas, mas até agora a expectativa é de uma vitória de Rodrigo Pacheco. Só que a quantidade de votos que o adversário, que o Rogério Marinho vai ter, também vai demonstrar a força desse grupo oposto a Pacheco. E esse grupo, se tiver muitos votos, mesmo se não vencer as eleições, vai ter mais, digamos, carta na manga, mais barganha para negociar, inclusive quem comanda as comissões que vão agora mudar de mãos.